Olha, nós estamos aqui próximo a BR-316, aqui bem próximo aos galpões da CUT, né? E olha só, nesse momento a gente já, inclusive, acionou o corpo de bombeiros, mas nesse momento acontece uma queimada aqui do lado. A gente não sabe se foi acidental, bem próximo aqui há uma sucata desativada, mas realmente o foco de incêndio ali é muito grande. A gente não sabe se foi acidental, mas o fato é que está queimando ali a vegetação. O corpo de bombeiros já foi acionado, a gente vai aguardar aí o pessoal que está atendendo muitas ocorrências também esses dias, filmar ali mais próximo, só para a gente mostrar. Como a gente pode ver, tem bastantes estalos aqui por conta da intensidade ali. Olha só, a gente vê que a vegetação está bastante seca, o que realmente ajuda na proliferação muito rápida do fogo. O fogo se alastra muito rapidamente. Olha só, aqui do lado já tem fogo aqui. E a gente vê que a tendência é continuar queimando aqui por conta da vegetação que está muito seca. E aqui, a gente vê que o fogo vai subindo aqui. Aqui embaixo já foi... Já houve a queima aqui dessa parte da vegetação embaixo, né? E lá em cima, o fogo continua ganhando proporção ali também. Olha só. Ali do lado tem algumas residências, ó. A gente ligou agora há pouco o corpo de bombeiros, mas eles estão em outra ocorrência, a gente não sabe se eles vêm agora. Olha só. Nesse momento ali o fogo incide um pouco mais. Nesse momento ali o fogo incide um pouco mais. Tempo seco, né? No período... Olha só como é que está ali. A gente vê ali como tem muita vegetação seca, né? É inevitável que o fogo se alastre. E olha só como é que está para cá ainda, né? Então, se o fogo não for... É... Parado ali por conta... Da ação dos profissionais e dos bombeiros, a tendência é continuar queimando, né? Des faire o casamento de roles. Claro. Tempo queimando, né? Tempo. Tenpo. Tempo. Tchau. Tempo. Trprotossir. Tempo. Congrats. essoas tuipes da comér persone, né? Tchau? Tchau. Obrigado.